Música Estamos de volta ao vivo aqui no 6 horas notícias, já esperando a sua foto, porque no final do bloco a gente vai mostrar quem é que está com a gente aí nessa quarta-feira. Olha gente, eu começo aí falando desse bloco infelizmente de violência, né, que não cessa na zona sul de Manaus. A gente tem mostrado o problema todos os dias. Dessa vez, um jovem de apenas 19 anos de idade foi morto lá no Crespo, na zona sul, enquanto ele conversava aí com alguns amigos em frente de casa. Mas segundo a polícia, esse crime mais uma vez pode ter relação com o tráfico de drogas. É o que a gente vê agora na reportagem. Uma família em luto. Este beco do Crespo foi palco para mais uma cena de violência na zona sul de Manaus. Eric Bruno Pereira dos Santos, de 19 anos, foi morto com pelo menos três tiros na cabeça. Os atiradores chegaram em um veículo não identificado. Quando chegaram aqui, no beco Boa Esperança, se aproximaram onde o jovem estava. Ele ainda tentou correr, mas foi quando começaram os disparos. Segundo a polícia, um outro rapaz que também estava na companhia desse jovem baleado também pode ter sido atingido durante o tiroteio. O rapaz não foi identificado e nem deu entrada em nenhuma unidade hospitalar da região. Para a polícia, o crime tem relação com o tráfico de drogas. Segundo informações, ele não estava sendo ameaçado, mas infelizmente estava andando com más companhias. Então, a gente está apurando esses indícios e juntando esse quebra-cabeça para a gente tentar identificar esse veículo e os ocupantes deles que foram os responsáveis por esse homicídio. Eric Bruno não tinha passagens pela polícia. A Delegacia de Homicídios investiga o caso. E olha, ainda na Zona Sul, mais um assassinato ocorreu nessa terça-feira. Um ex-servidor do Detran, Amazonas, conhecido como Vovô, foi executado a tiros em frente ao lanche de propriedade dele. Isso foi ontem, lá na Cachoeirinha, também na Zona Sul, aqui da capital. A polícia suspeita que ele cobrava propinas aí durante as blitzes do Detran. Vamos ver na reportagem. O sangue da vítima foi lavado pelos familiares que não quiseram falar com a imprensa. Jaques da Silva Prado, de 53 anos, era dono deste lanche na rua Itacoatiara, na Cachoeirinha, Zona Sul de Manaus. Foi lá que os bandidos armados o mataram. O autônomo chegou a ser socorrido pelo SAMU, mas morreu horas depois de dar entrada no Hospital João Lúcio, na Zona Leste. Nada foi levado do estabelecimento. Para a polícia, o crime tem características de execução. As pessoas que viram a placa do carro, que se conhecem as pessoas que estão envolvidas, que liguem para o 190, por 181, para ajudar a polícia. Jaques já atuou no Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, mas foi exonerado depois de ser preso por corrupção passiva em 2016. A delegacia especializada em homicídios e sequestros apura se o assassinato ocorreu em um possível acerto de contas pelo tráfico de drogas na área. Tráfico de drogas e, como a polícia disse, cobrança de propina. Eu vou falar agora de um crime que eu particularmente demorei para acreditar que isso tinha acontecido. Uma mãe deu a luz a um bebê dentro de um motel, lá na Zona Norte de Manaus. E olha, gente, ela é a principal suspeita de ter matado essa criança, o próprio filho recém-nascido, logo depois do parto. A criança fez exames no IML, que revelou aí que o bebê foi morto por asfixia. Veja essa reportagem. O crime aconteceu dentro de um dos quartos desse motel, no bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus. Yasmin de Souza Moreira, de 22 anos, mãe da criança, teria entrado no estabelecimento sozinha. Horas depois, ligou para uma amiga e pediu ajuda. A mãe e a criança foram socorridas pelo SAMU. No hospital, foi constatada a morte do bebê do sexo masculino. Na declaração de óbito disponível no IML, consta que a causa da morte da criança foi por asfixia. O exame também confirmou que o bebê nasceu de parto normal. A mãe não confirma a versão e se negou a gravar a entrevista. Nossa equipe de reportagem chegou a ir até as proximidades do motel e conseguiu apenas falar com uma pessoa, que contou o que viu. Aquela vez que toda se aguenta, cheia de sangue, entendeu? Aí estava no meio das pernas dela, um pacote. Depois veio o rapaz, o maquilho, e falou que a criança chegou morta. Do motel. Chegou no motel, morta. A polícia não comenta o caso e aguarda o resultado do laudo médico para poder dar início ao trabalho investigativo. Ninguém do hotel também quis falar com a imprensa. Olha, eu quero crer que essa mãe, de fato, não tenha matado essa criança. A gente sabe que muitas vezes tem aquele problema da depressão pós-parto, aquela coisa toda. Se você está mal, se você está com algum problema, busque ajuda. Agora, um ser humano, um inocente, não tem que pagar pelos nossos problemas, né? É tão difícil, muitas pessoas aí lutam bastante para serem mães, né? É tão difícil para muita gente. E aí, a mãe dá à luz e aí acaba sendo suspeita de matar o próprio filho. Como é que pode ter coragem de matar uma criança recém-nascida e ainda sendo o próprio filho, né? Ela negou aí, como o Luiz Rodrigues mostrou na reportagem, a autoria desse crime, né? A criança foi asfixiada, como demonstrou aí o laudo do Instituto Médico Legal do Estado do Amazonas. E a gente sabe que a polícia está com rigidez em cima desse caso e que a verdade possa ser mostrada o mais breve possível, né? Que essa mulher possa pagar se, de fato, ela for culpada pela morte dessa criança e que, se precisar de tratamento, também possa ser aí direcionada a um tratamento psicológico. Porque uma pessoa em sã consciência jamais faria uma coisa dessa, jamais mataria um animal, imagina uma criança, né? Infelizmente, é um caso que deixa a gente triste, né? Causa revolta, mas principalmente causa muita tristeza, né? Em que mundo nós estamos? É uma pena, viu? Olha, gente, os casos de violência contra crianças e adolescentes têm aumentado muito aqui na capital. E ontem, uma nova delegacia especializada em crimes contra a criança e o adolescente foi inaugurada aqui na nossa capital, na zona centro-sul. Vamos ver. O novo prédio, que teve um investimento de R$ 1,2 milhão, vai oferecer melhores condições para o trabalho policial nos bairros do Aleixo e Adrianópolis, além de um melhor atendimento às vítimas de crimes. Nós estamos entregando aqui um prédio para a delegacia de proteção à criança e ao adolescente, uma vez que o prédio onde estava funcionando a delegacia não apresentava as mínimas condições de infraestrutura. Além dessa delegacia de proteção à criança e ao adolescente, aqui também vai funcionar a 16ª SICOM. Havia alguns questionamentos sobre o fato do não funcionamento do 16º DIP e aí eu quero tranquilizar as pessoas que moram aqui nessa região, que a vinda para cá da 16ª SICOM é uma garantia dessa tranquilidade que os moradores vão ter aqui. Em uma área de quase mil metros quadrados, o prédio de dois andares estava com as obras paralisadas há pelo menos cinco anos. A conclusão foi festejada por aliados do governo. Após vir várias vezes visitar essa obra quando estava abandonada, poder vir aqui hoje, ver um espaço pronto, onde vai trazer de volta a dignidade às crianças que são atendidas, aos seus familiares, aos próprios servidores da delegacia da criança que se dedicam tanto, eu saio daqui muito feliz. A nova sede da delegacia de proteção à criança e ao adolescente e da 16ª SICOM vai contar com o efetivo de 80 policiais militares, 7 viaturas e 26 salas. Essa sala aqui vai permitir que a vítima reconheça o agressor sem um contato direto com ele. Segundo a delegada Joyce Coelho, titular da DEPCA, a nova unidade contará com equipamentos audiovisuais que permitirão a vítima depor apenas uma vez, reduzindo assim os traumas. Esse depoimento vai ser gravado, uma gravação audiovisual, para que a vítima não precise ficar repetindo toda vez que alguém tiver uma dúvida. Por quê? Toda vez que a vítima, sobretudo de crime sexual, repete o abuso sofrido, ela sofre novamente, ela é revitimizada. Tá certo, doutora. A vítima já passou aí por um trauma, quanto menor, né, depois quanto mais minimizar esse trauma, melhor. Eu vou agora para as ocorrências, para mais ocorrências, para as ocorrências policiais, perdão, com a Bárbara Mitoso, que está ao vivo. Bota a Bárbara para mim na primeira participação de hoje, na tela dos 6 Horas. Bom dia, Bárbara! Bom dia, Mariana. Bom dia para você que assiste o 6 Horas Notícias de hoje. Olha só, Mariana, a gente inicia falando aqui o resumo de ocorrências policiais sobre um aluno da Universidade Estadual do Amazonas. Ameaçou aí um professor da Escola Superior de Ciências da Saúde, né, dali da universidade. Esse professor, ele denunciou, chamou aí a Polícia Militar, nessa denúncia diz que esse aluno estaria armado dentro da unidade de ensino e o alvo seria esse professor e também um colega de turma. Agora, olha só o motivo, Mariana, seria porque ele teria tirado uma nota baixa, né, já pensou se essa moda pega? Mariana, segundo a Universidade Estadual do Amazonas, né, em nota, informou que a reitoria ficou sabendo da situação. Não, tomou as providências, né, falou aí com a casa militar e esse aluno foi detido e não teve a identidade revelada. Agora a gente volta a falar, Mariana, do caso da Francisca Amorim, de 19 anos, que após ter sido agredida pela Milane Moraes, ela caiu, né, a gente mostrou aí, inclusive, o vídeo dessa briga, durante ali a luta corporal, a Milane acaba derrubando a Francisca e ela bate forte com a cabeça no chão, leva ali também vários golpes na cabeça e logo depois dessa briga ela passa mal, ela ainda chegou a ser atendida, mas infelizmente não resistiu e morreu. A Milane, ela estava foragida, né, até ontem a gente ainda mostrou aí a foto dela, de que ela estaria foragida, mas ontem à noite ela foi detida, né, a polícia civil cumpriu aí com o mandado de prisão contra ela. Provavelmente ela seja apresentada, a gente ainda vai ter mais informações aí, ela já deve ter dado a sua versão, a gente vai continuar acompanhando para trazer aí as informações atualizadas nos nossos telejornais. E agora a gente vai para a zona oeste da capital, lá no bairro Tarumã, Mariana, onde o corpo de um homem foi encontrado, um homem que não teve a identidade ainda revelada, né, ainda não foi identificado, ele foi encontrado em uma área de mata, ali no bairro Tarumã, com uma corda no pescoço e com três perfurações no rosto, supostamente aí sejam tiros de arma de fogo. A delegacia especializada em homicídios e sequestros, ela vai investigar esse caso para poder saber a motivação, né, e os autores desse crime. E agora a gente vai lá para o interior do Amazonas, no município de Manacapuru, onde um homem, identificado apenas como bomba, ele foi executado em frente à sua residência. Ele estaria conversando com a sua mãe, também com alguns amigos na frente do seu apartamento, quando dois homens chegaram e ainda pediram para que as pessoas que estavam ali com ele se afastassem, então eles efetuaram aí os disparos de arma de fogo. Então, esses disparos não atingiram somente o bomba, né, que acabou morrendo no local, mas também um tiro acabou acertando aí o braço da mãe da vítima, que está internada inclusive, viu? A Polícia Civil, ela vai investigar esse caso para poder saber o motivo do crime e também identificar os autores. Volto com você ao estúdio, Mariana. Obrigada, Bárbara, pelas suas informações, trazendo as ocorrências aí da madrugada e das primeiras horas da manhã. Olha, ontem eu mostrei a foto da Milani aqui e sabia que a polícia ia chegar até ela, né, que bateu na Francisca e acabou aí ocasionando a morte da Francisca, porque estava com ciúme do padrasto. Agora está lá na penitenciária e possivelmente vai ser apresentada hoje aí para a imprensa, né, acabou com a vida da Francisca e acabou com a vida dela e da família dela também, porque por causa de um ciúme, né, dela, da mãe aí, ao invés de a mãe deixar o traste do padrasto, não, foi bater na outra e ainda acabou ocasionando a morte da Francisca e agora está presa, privada de liberdade. Olha só que absurdo, gente. Você vê aí nas imagens, ela socando a Francisca, que morreu no dia do aniversário, né, estava se arrumando para a festa de aniversário, está aí a vítima, a Francisca se arrumando para a festa de aniversário e de repente foi surpreendida por essa cidadã aí, né, que fez o que fez com ela. Aí, está pagando agora na penitenciária. E quanto ao caso que a Bárbara falou daquele aluno lá que ameaçou o professor porque tirou nota baixa, educação não vem só da escola, não, educação vem de dentro de casa. Aí os pais devem estar atentos, né, de saber também dizer não na hora certa. A criança tem que saber ouvir não, porque daqui a pouco faz o que faz quando é adolescente, acaba até batendo e matando a própria mãe e o próprio pai. E aí a escola não é 100% responsável pela educação das crianças e dos jovens, não. A educação começa desde o nascimento, dentro de casa. Pai e mãe tem que saber dizer não, tem que saber impor limites aos filhos, porque acaba acontecendo o que aconteceu com esse menino aí. Vai ameaçar o professor porque tirou nota baixa? Que vergonha, meu amigo, vai estudar, vai estudar. O professor está lá trabalhando, fazendo o papel dele. Que complicado isso, viu? Eu trago outro caso aqui de ocorrência policial. Um homem foi preso e um adolescente apreendido. Eles faziam parte aí de um grupo criminoso aqui em Manaus, que ontem ainda chegou a assaltar uma empresa de correspondências. Veja na reportagem. O relato de um trabalhador vítima da criminalidade. Meus colegas de trabalho, tudo deitados no chão, numa situação desconfortável, né. Então, eu creio, passando pela minha cabeça, né, se eu estivesse naquele momento ali, eu também estava em desespero. E ninguém conseguia reagir de nada, as pessoas com arma na cabeça, né. Então, foi uma situação muito complicada, muito difícil. Ao menos 16 funcionários da empresa de correspondência também foram vítimas dos mesmos criminosos. Armados, eles renderam os colaboradores e levaram os pertences pessoais deles. Os policiais militares fizeram diversas incursões pela cidade, mas foi através do rastreamento de um celular e também da motocicleta de uma das vítimas, que foi roubado de um local que eles conseguiram chegar até os suspeitos, já na zona norte da capital. Segundo informações aí das próprias vítimas, que eram quatro miliantes e quatro armas de fogo, né, cada um estava com uma arma de fogo. Então, mediante a informação aí, a gente, quando abordou o veículo, infelizmente aí dois conseguiram lograr êxito na fuga e conseguimos aí lograr êxito na captura de dois indivíduos. Com eles, a polícia encontrou um revólver, uma pistola e outras duas imitações do mesmo armamento. O carro usado no assalto também foi localizado, assim como uma motocicleta roubada de uma das vítimas. Afrânio de Lima da Silva, de 27 anos, já tinha passagem pela polícia. Ele foi autuado mais uma vez por roubo majorado, porte legal e também corrupção de menores. Já o adolescente vai responder por ação análoga aos dois primeiros crimes de Afrânio. Lá em Erunepé, no interior do Amazonas, a Câmara Municipal arquivou o pedido de cassação do vereador Walter Mises, aquele lá que filmou a menina no motel, despida, e publicou nas redes sociais. Valdir Adriano, traz os detalhes desse caso pra gente. Isso mesmo, a votação aconteceu durante toda a terça-feira. Teve início por volta das oito da manhã e foi terminar somente às três e meia da tarde lá na Câmara Municipal de Erunepé, que fica a 1.300 quilômetros em linha reta de Manaus. O vereador Walter Alexandre Menezes, do PSDB, foi absolvido pelos parlamentares, os demais parlamentares que compõem a casa e também deve ter o processo arquivado pelos parlamentares. Oito votaram a favor da cassação dele. Um votou contra, um se absteve e outros dois parlamentares não participaram da votação porque estavam aqui na capital amazonense. Vale ressaltar que Walter Menezes se envolveu em uma série de escândalos, não somente esse envolvendo essa adolescente, ele também se envolveu num acidente de trânsito na Avenida Constantino Nery no início desse mês, onde foi encontrado visivelmente sob efeito de bebida alcoólica. Ele também foi flagrado durante imagens gravadas em uma festa que ele participou, exaltando uma facção criminosa que atua aqui na região norte do país. Volto com você ao estúdio. Obrigada, Valdir. Fleta parlamentar enrolado esse, hein? Agora eu quero mostrar meus telespectadores, pessoal mandando foto pra gente, hein, de vários bairros de Manaus e também dos municípios do interior. Quem tá comigo, Manu? Hoje é aniversário dessa princesa. Maria, parabéns, meu amor. Lá do Tancredo Neves, ligadinha com a gente. Um beijão pra você. Isabelle, princesa lá no Mauazinho. Olha, ligadinha, no Seis Horas, me olhando, né? Vendo as notícias. Um beijo. Letícia, da Cidade Nova, lá na Zona Norte de Manaus. Que linda, indo pra escola toda arrumadinha e bem informada, né? E Asmindo Armando Mendes também. Que linda, só as princesas hoje. Um beijo pra você. André Araújo. Que sorriso lindo do André, lá do Zumbi. Do Zumbi, não é isso? Um beijo, André. Elisete do São José, nosso querido bairro da Zona Leste de Manaus. Um beijo pra você, Eli. O Luciano de Flores, ele sempre manda também, né, Manu? Olha com a gente ali de fundo atrás. Um beijo pra você, Lu. Obrigada. E o Miquel, do Novo Israel, também com a gente, ligadinho nessa quarta-feira, no Seis Horas notícias, a gente tem imagens de trânsito agora? Constantinonere. Vamos mostrar a Constantinonere aí pra saber como é que tá o trânsito. Ainda dá pra sair de casa próximo ali à Arena da Amazônia, não é isso, Manu? A Arena Amadeu Teixeira, também ali no bairro Flores. Tá aí o trânsito ainda tranquilo nesse momento aí no cruzamento, na Constantinonere, ali no bairro de Flores, próximo à Arena Amadeu Teixeira. Agora são seis horas e qual o horário, Manu? Seis e trinta e seis minutos, a gente volta já.